Tá repelido já o Ramses, quer pegar o HFN, ele tem muita velocidade de movimento, ele corre demais com a borboleta e a bota de fase ligada, nem o Laika tá conseguindo chegar próximo dele, o Ramses tá numa corrida, isso é desvantajoso, agora controlou a velocidade de movimento, HFN, ele vai conseguir sair, com tranquilidade.